E aí galera, pensando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é de um rap que saiu recente no canal do Telfos, até faz um bom tempo né, que eu não trago uma reação aí no canal dele, e hoje eu estou trazendo aí o rap dele aí do Dusty Sans, beleza, do Dusty Taylor, vamos ver como é que vai ser esse rap aí, beleza, aqui é de um personagem aí que eu conheço assim só por rap, né, eu não vi a... A história dele que eles fazem, né, do universo, né, eu não vi ainda, né, esse aí do Dusty Taylor, eu só conheço por rap, beleza, então vamos ver aí, ok, o show vídeo é rap do Dusty Sans, Dusty Taylor, Crazy Telfos, então vamos lá, vamos reagir e play! Eu esqueci o nome que a galera fala, isso aí é, os fãs fazem, né, do universo, né, mano, editado por tio Chara, mano, é tio Chara, né, tio Carol, né, que falou certo, né, eu falo tio Chara, sempre falo Chara, né, mano, eu nunca vou, sempre eu erro, porque eu falo tio Carol, Carol. Minha razão se tornou indiferente, há um tempo atrás, era nós só a gente, mas quisesse esquecer, eu não sei o querer, fui capaz de uma mentira atraente, eu fui atrás, foi impressão na minha mente, por favor, para, não tente, te dava a verdade, tu sempre com a faça na minha frente, como quer que eu fique diferente, eu sei que tô, mas tu quem mudou primeiro de forma inconsequente, acho que ninguém me entende, não entende, a loucura sussurrou pra mim, você finge que entende, eu entendo, mas não queria que fosse assim, eu tô indo embora agora, já devia tempos, quando jogo tudo lá fora, que quis, não pensei nas horas que construí, só para te fazer sorrir, yeah, 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 me sinto tão crazy, um sorriso lazy, não me encanta, nem me engana, minha diganta, baby, me deixou tão crazy, perguntas de esmafeite, esse vazio queima-me por meses, Gostei dessa parte ainda, o refrão ficou muito legal Gostei dessa parte ainda, o refrão ficou muito legal Seus braços destruíam meu abrigo Estou sozinho, essa é a realidade Amanheço a sua se torna mania de uma falsa verdade Mesmo que não importe, essa é a minha dor Vem fazer o que eu vi, foi o que relatou O que isso se tornou a minha certeza Peda sujo abismo montado na minha cabeça Vazio infinito, mesmo que não aqueça Essa insanidade que a vontade permaneça Crazy, me sinto tão crazy Um sorriso lazy Não me encanta, nem me engana, não adianta, baby Me deixou tão crazy Perguntas de esmafeite Esse vazio queima-me por meses Crazy, me sinto tão crazy Um sorriso lazy Não me encanta, nem me engana, não adianta, baby Me deixou tão crazy Perguntas de esmafeite Esse vazio queima-me por meses Crazy, me sinto tão crazy Um sorriso lazy Não me encanta, nem me engana, não adianta, baby Me deixou tão crazy Perguntas de esmafeite Esse vazio queima-me por meses Beleza Vou puxar aqui Vamos lá, então Esse som aqui do Telf Ficou muito legal Gostei desse app que ele fez Falando sobre o Dulce Santos Ficou muito bacana Principalmente o refrão Gostei muito da letra do refrão Principalmente esse flow, essa edição Tudo aí A forma nessa beat também utilizada Ficou muito legal esse refrão Acho que foi uma parte que eu mais gostei do som aí Acho que ficou legal pra caramba Deu um diferencial também Nesse som do Dulce Santos Cara, eu gostei bastante aí Do som em si Mas o refrão Foi a parte que eu achei muito da hora mesmo do som Mas, obviamente, o som inteiro ficou legal Eu gostei da forma que o Telf Fez aí falando do Dulce Santos Então, é isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido a minha reação Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho pra receber notificações Dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí galera Valeu, falou E até o próximo react É nóis Pois Tchau 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 Tchau